Eu vou passeando, vendo o horizonte, olha que beijo que está lindo a gente. Caraca, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caraca, eu vou morrer, vou morrer. Olha agora, irmão, olha que não é queda, queda, irmão, a queda. Antes de eu cair, eu acho que eu já faleço. Meu Deus do céu, para essa porra parar, eu dou a minha vida, meu Deus do céu. Ai, graças a Deus, vai parar, vai parar, vai para o meu negócio todo, eu vou cair. Ai, meu Deus do céu, parou. Graças a Deus, eu não caguei dois quilos, misericórdia. Me fudi todo, minha mão toda fudida. Puta que pariu, nunca mais eu vou nessa porra, meu Deus do céu. Olha aí, olha o estado da minha mão, para tomar no cu. Se fodeu. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Júnior Reda Direta e esse aqui é o meu Instagram. E eu quero te fazer uma pergunta. Você também gosta de ver vídeo desse tipo? Eu adoro. Então, se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal e me marca no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau.